Oi meus amores, tudo bem gente? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Bom, hoje é sexta-feira, dia 12 E eu venho iniciar pra vocês mais um vlog da nossa rotina O que a gente vai fazer por aqui Tem muitas coisinhas pra fazer, eu vou gravar pra vocês Inclusive hoje eu também vou gravar espadei Vou gravar um vídeo separado E agora são 9 horas Eu tô indo no mercado pra comprar Um sabonete líquido, que eu tô sem Que é pra fazer espadeia, pra limpar o rosto Então eu não tenho E eu tinha que ir no mercado, então já vou aproveitar e fazer uma coisa só Tô indo lá agora Aí eu vou gravando pra vocês como é que vai ser a nossa sexta-feira Espero que vocês gostem de acompanhar Já deixa o like, se inscreva aqui no canal Quero convidar vocês a me seguir lá no meu Instagram, gente Me segue lá, que é arroba eu, Saraia Martins Eu sempre deixo também o link na descrição do vídeo, tá bom? É isso, meu cenário aqui, ó Maravilhoso, que eu mostrei pra vocês É... no último vídeo Bom, galera Então é isso, bora lá Já coloquei tudo aqui, gente Que eu vou precisar por espadeio Coloquei tudo aqui em cima da cama Pra eu não esquecer de nada Também tô querendo gravar um vídeo de maquiagem hoje Não sei se eu vou gravar Talvez eu grave lá pro Instagram E é isso, eu vou lá no mercado rapidinho Não pode Gente, cheguei do mercado Fui pra comprar sabonete líquido E voltei com essas coisinhas aqui É... por isso que eu sempre falo A gente tem que ir com o dinheiro contado no mercado Pra comprar aquilo que a gente vai comprar Porque senão a gente nunca comprou o que a gente vai comprar, né? A gente até se esquece de comprar o que a gente foi comprar Pra outras coisas Enfim, ó Comprei sabão, como eu tinha acabado Água sanitária Que eu não tô deixando faltar aqui Porque é muito bom água sanitária, né? Pra limpar a banheira Limpar o vaso Enfim É... É muito uso, né? Dá pra usar em várias coisas Comprei um óleo Que eu tinha acabado ontem Comprei biscoitinho Pra as crianças Um pra cada Aí comprei esse creme de pentear aqui, ó Pro Nicolas Da Salon Line Não sei se é bom Não sei se vai dar no cabelo dele Mas tá dizendo aqui Que é pra todos os tipos de cabelo Mas aí eu vou testar Pra ver se... Se é bom, né? Aí comprei esse sabonete líquido Pro corpo De capa e limão Aí comprei esse aqui Da Nivea De Eva Doce Pro rosto Bom, gente Aí comprei essa lâmina aqui também Ó Foi R$5,99 E o sabonete líquido Foi R$9,99 E as outras coisas não lembro Porque essas duas aqui Eu comprei na farmácia Aí já vem com preço Do mercado eu não lembro Mas deve estar aqui na notinha Mas enfim Essa aqui foram as coisinhas Eu já vou levar isso aqui, ó Isso aqui pra cima da cama Que eu vou usar no espadeio agora Vou colocar aqui junto com as outras coisas, ó Já tá tudo aqui Tava faltando só isso aqui mesmo Bom, gente Lavei minha mão direitinho Com sabão Depois passei álcool em gel Também passei na mão do Nicolas Lá no mercado Aí, gente Eu vou dar uma pausa aqui nesse vlog Pra gravar o espadeio Vou ter que levar o Arthur Pra cortar o cabelo também mais tarde Bom, mas eu vou ter que dar uma pausa aqui nesse vídeo Pra gravar o espadeio E simbora Agora já são 10h30 Então a gente vai começar o espadeio agora Gente, eu dei uma pausa aqui No espadeio Pra atualizar aqui o vlog pra vocês Eu tô aqui já no banheiro Já lavei o cabelo Já finalizei E agora eu tô aplicando aqui a máscara Ó, é uma máscara pink, né? Mas no rosto não parece pink Ela é bem transparente, bem suave Já apliquei Vou deixar uns 10 minutinhos Aí depois eu vou enxaguar É isso Agora é só pra atualizar o vlog Quando eu terminar o espadeio A gente conversa mais um pouquinho Bom, gente Acabei de fazer meu espadeio Maravilhosa agora Pele hidratada Cabelo Bom É... Vou fazer minha sobrancelha também mais tarde Tá marcado A menina vai vir aqui Pra fazer minha sobrancelha Porque tá horrível, gente Sério Que eu tô falhada Ó, tá precisando mesmo de um reparo aqui E... Vou levar o Arthur pra cortar o cabelo daqui a pouco O que eu tô fazendo agora? Gente, tô comendo uma pizza Pizza que sobrou de ontem Eu amo pizza do dia seguinte Eu amo comer pizza no dia seguinte, gente Não sei vocês Mas eu sou assim Eu guardo a pizza pra comer no outro dia Porque eu acho mais gostoso E é isso Aí ela vai vir umas 2 horas Pra fazer minha sobrancelha Aí... Eu gravo pra vocês E vou levar o Arthur pra cortar o cabelo daqui a pouco E eu não sei mais o que eu vou fazer É, o que eu tô fazendo Eu vou gravando pra vocês, tá? Porque eu tô meio perdida Eu não sei nem o que eu vou gravar Mas enfim Se tiver alguma coisa interessante Eu pego o celular e gravo pra vocês Bom, gente Eu tava esperando, né Pra fazer a sobrancelha São 2 horas agora Só que a menina mandou mensagem De marcando em cima da hora Que não vai poder vir Ela falou que tava passando mal Eu entendo Mas é isso Eu não vou conseguir fazer minha sobrancelha hoje É... Vou levar o Arthur pra cortar o cabelo agora E... É isso, gente Então, não dá pra fazer uma coisa A gente faz outra Então, eu vou lá levar ele rapidinho Pra cortar o cabelo Bom, gente Cheguei em casa agora O Arthur já cortou o cabelo Ele tá tomando um banho agora Quando ele sair Eu mostro pra vocês Como é que ficou o cabelo dele E o Nicolas veio dormindo Aí eu coloquei ele aqui na cama O ventilador tá ligado agora É isso, gente Olha como é que tá meu cabelo Maravilhoso De brilhoso Ó, bem soltinho Macio Amei Eu mostrei tudo lá no espadei Pra vocês Quem ainda não viu o vídeo Vou deixar aqui nos cards pra vocês E é isso Ah, o Arthur tomou banho Oi Nem pintou o cabelo, ó Mas ficou assim Deixa eu mostrar de lado Ó, gente Ficou assim Aí baixou Só um pouco aqui em cima E é isso Tá tudo molhado ainda Você vai se secar direito? Tá calor, né? Tá Bom E é isso Nem sei se eu vou fazer mais alguma coisa de interessante Mas se eu não for fazer Eu continuo o vlog pra vocês amanhã Oi, gente Dia seguinte Continuando o vlog de ontem É... Não gravei mais nada pra vocês Enfim Eita O que o Nicolas tá perguntando ali, gente? Barulho O que que foi? Você faz um escândalo também, né? Bom, o Nicolas tava prontando ali no quarto Bom, gente Voltando aqui e falar Ontem eu não consegui continuar o vlog pra vocês Porque também não tinha mais nada de interessante pra gravar Agora são duas horas da tarde Agora que eu vim continuar o vlog pra vocês Porque eu vou preparar um bolo agora De chocolate Vai ser bolo de massa pronta mesmo Eu comprei ontem no mercado Ontem à noite Estava com muita vontade de comer Então eu vou tá fazendo agora Eu vou mostrar pra vocês Preparando esse bolo E, gente Hoje eu fiz muita coisa pela manhã Já gravei uns videozinhos lá pro Instagram Tirei foto Por isso que só agora Eu tô conseguindo aqui Atualizar o vlog pra vocês Então eu quero convidar vocês A me seguir lá no meu Instagram Que eu tô postando várias coisinhas legais Videozinho, fotos Eu posto bastante lá nos stories também E é isso Agora eu vou preparar aqui O meu bolo Bom, já coloquei aqui em cima O que eu vou precisar Pra tá fazendo o bolo Ó, o leite Ovos Manteiga E o principal, né A massa Ó, de chocolate E dessa marca aqui, ó A pete Então vamos lá preparar nosso bolinho Como é um bolo de massa pronta É super fácil de fazer Não tem segredo Então vamos começar a preparar Colocar aqui a massa Vamos colocar duas colheres de margarina Três ovos Meia xícara de leite Tô achando Que essa bacia é muito pequena Eu não vou conseguir mexer nela Eu acho que eu vou ter que trocar De bacia aqui Ó Acho que é muito pequena pra mexer Ó Ah, já abraço, viu, gente? Aqui já untei a minha forma com a manteiga e farinha, já tá aqui. E já botei o forno pra aquecer também. Bom, gente, enquanto o bolo tá assando, eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui na pia. Olha que bagunça, não tinha uma louça suja, tinha lavado a louça do almoço. Mas acumulou essa daqui, tô toda suja de chocolate. Então eu vou dar uma organizada aqui nessa bagunça. Gente, você é do tipo que também gosta de lamber a colher e a vasilha depois que vai para o bolo? Hum! It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You think harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way I try... Gente, o bolinho já ficou pronto. Ó, já tá frio. Vou cortar aqui. Ele ficou bem fofinho, gente. Hum, agora eu vou fazer um cafezinho. Pra tomar com o bolo. Olha como é que ficou bem fofinho. Que delícia. Muito bom. Agora eu vou fazer um cafezinho. Pra tomar com o bolo. Gente, o bolo ficou muito bom. Ficou bem fofinho. Ó. Hum. Ficou bom, viu? Gente, eu tô de gloss. Passei um gloss aqui. Dei uma arrumada na sobrancelha. Que eu tava fazendo foto lá pro Instagram. Já me segue lá no meu Instagram pra vocês acompanharem. É, eu tô gostando muito de usar esse gloss aqui. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de usar batom. Eu até uso batom, mas eu prefiro o gloss. Eu sou mais do gloss, de lip tint. Eu gosto também. E eu tô comendo um bolo. Tá grudando aqui no gloss. Muito bom. Fiz esse penteado aqui também, ó. Ficou bonito, né? Bom, gente. Eu tô querendo muito comprar um cooktop pra mim. Porque esse meu fogão aqui tá com a boca... Tem duas bocas que tá ruim. Que é as duas de trás. Eu uso mais a da frente. Eu uso as duas da frente. Porque as outras não tão funcionando. Então, eu vou trocar de fogão. E eu tô querendo comprar cooktop. Eu já usei cooktop antes. Gostei bastante. E é bem mais fácil pra limpar. Então, eu tô querendo comprar. Vamos ver aí, né? Se eu vou conseguir comprar por agora. Mas é isso. Eu queria vir compartilhar com vocês, assim. Pra meu café ficar pronto. Bom, gente. Eu acho que eu já vou finalizando esse vídeo por aqui. Vou tomar meu cafezinho. Já vou editar esse vídeo. Como no canal tá tendo vídeo de segunda a sexta. Então, em um dia eu gravo dois vídeos. Pra não ficar muito corrido pra mim. Então, eu tô tentando me organizar direitinho. Pra deixar fixo. Essa ideia de trazer vídeo de segunda a sexta. Aqui no canal pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E tenham acompanhado o vídeo de hoje. Tá? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram também. E é isso, gente. Tchau. E até o próximo. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma